Vamos fazer as unhas junto comigo? Não sei se vocês sabem, mas a Cora tem três tipos de Amolex que é um amolecedor de cutículas. O Pantenol, mais semente de uva, rosa de mosqueta e o algodão suave. Eu escolhi pra fazer as minhas unhas o de rosa mosqueta, que é de regeneração. Eu aplico ali na minha raiz das unhas. Depois de espalhar bem o Amolex por toda a minha cutícula, eu venho com um borrifador de água, borrifo e espero por alguns minutinhos pra poder fazer a cutilagem. E então, depois que eu já empurrei com a espátula, eu venho fazendo toda a minha cutilagem. Reparem que a cutícula fica super hidratada, super macia, facilitando na hora de fazer o corte com o alicate. O Amolex de rosa mosqueta, ele serve para a regeneração das cutículas. E então, além de fazer a regeneração, ele vai hidratar, deixar essa cutícula com uma aparência muito mais bonita, macia, facilitando na hora da esmaltação. E olha que cutícula linda! Para finalizar, eu usei a base casco de cavalo também da Cora e esse é o resultado. Usar um bom amolecedor faz toda a diferença. Se você gostou, curte, comente e me siga para mais riquinhas.